Bom, nós precisamos de alguém para nos representar. Como é verdade? Mas, Dimunca, mineiro, as coisas não podem ficar paradas. E já não falta muito para as eleições. Qual é o problema? Ah, já agora. Aproveitando a situação, eu... Dimunca... Eu tenho algo para dizer. Meus senhores e minhas senhoras, eu vou me candidatar à liderança dos sindicatos. Eu não sei o que meus filhos vão achar disso. Tu estás preocupado com o que os teus filhos vão pensar por estares a te descontrair, é isso? Não. Eu ainda estou... Não estou casado com a mãe deles. O negócio não saiu, não. Sim, mas tu não estás a fazer nada de mal. Eu anuncio hoje, para todo mundo aqui presente, que eu vou me candidatar à presidente da Associação dos Mineiros. É mentira! Eu não vou deixar que a presidência caia nas mãos de uma pessoa irresponsável, mentirosa. Isso! Não vou deixar. Então apontem aí com as vossas ferográficas, com as vossas lápis, com as vossas lápis. Dia do voto, votem gongo. Votem gongo! Vê tu que nos leva aí, não sabia contra ele. Vê tu que nos leva aí, não sabia contra ele. Vê que o meu amigo me que não soubeu. Vê que o meu amigo me que não soubeu. Vê que o meu amigo me que não soubeu. Vê que o meu amigo me que não soubeu. Vê que o meu amigo me que não soubeu. Vê que o meu amigo me que não soubeu. Tchau.